Cristiano é secretário de Justiça e Cidadania, há uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e pergunta-se ao secretário, há também necessidade de intervenção na Secretaria de Justiça, ou seja, na segurança pública e nos presídios. E Sergipe, roda a matéria, agora. Olha, João Macavala, estou com o secretário da Justiça, Cristiano Barreto, e o assunto é intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Por consequente, isso é um comentário no país todo. Isso pode ter repercussão dentro do sistema carcerário sergipano? Olha, Douglas, todos os fatos que dizem respeito à questão da segurança pública acabam interferindo direto ou indiretamente dentro das unidades prisionais. A intervenção no Rio de Janeiro é um fato inédito no nosso país. Nunca, depois de 88, da Constituição de 88, houve uma intervenção federal em qualquer um dos estados. Isso traz consequências, nós nunca vivenciamos essa realidade anteriormente e precisamos estar alertas. Claro que não só a intervenção do Rio de Janeiro, mas como todos os fatos que acontecem. Hoje o mundo é globalizado, os estados não vivem em uma ilha isolada, não existe um estado que vive independentemente dos acontecimentos de outros estados. Então, nós, dentro do estado de Sergipe, temos tomado todas as cautelas necessárias, não só por esse aspecto, mas como todos os outros aspectos que envolvem a segurança. Um fato que chamou a atenção, quando assinou a intervenção, o presidente Temer disse que não vai permitir que cadeias continuem sendo escritórios de bandidos. Existe isso? Olha, veja só, desde o julgamento de um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem feito intervenções diretas no executivo, determinando a liberação de recursos que eram contingenciados por parte do fundo penitenciário para aplicação nas unidades prisionais. Esses recursos já deveriam ter sido liberados há muito tempo. Os estados estão investindo na área, maciçamente, na área de segurança dentro das unidades. Aqui em Sergipe, por exemplo, nós temos agora instalações de bloqueadores de celular em algumas unidades prisionais, estamos concluindo instalação de escâner corporais, que são aparelhos destinados a impedir a entrada de objetos ilícitos, circuito fechado de TV, enfim, são medidas necessárias. É preciso cada vez mais um maior controle dentro das unidades prisionais. São situações que vêm sendo adotadas no Estado. Sergipe registrou agora, durante o Carnaval, um ano sem qualquer intercorrência dentro do sistema. E todas essas medidas, elas têm que ser tomadas paulatinamente, gradativamente. No sistema prisional disso, existem bandidos ligados às facções que tomaram conta do Rio de Janeiro? Douglas, existem pessoas que são ligadas ou que têm uma simpatia com determinadas organizações que, na verdade, para nós que trabalhamos na área de segurança pública, o criminoso, o infrator, o delinquente, ele tem que ser tratado de uma mesma forma. Você não pode estar tratando, rotulando como A, B, C ou D. A gente precisa trabalhar sabendo que aquele cidadão, ele foi infringir uma lei, ele vai ser submetido a um julgamento, ele tem que responder pelo processo dele e, assim que ele tiver a pena dele cumprida, ele vai ser posto em liberdade para uma nova tentativa de conviver na sociedade. Muito obrigado. À suas ordens, Domingo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Obrigado. Obrigado.